Autoriza, bola rolando, começa! E na Globo você acompanha todos os detalhes. Enquanto você vai vendo agora a imagem desse que vai ter a responsabilidade de conduzir o jogo. Com a capaça, valorizando a aplausa. 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 marcação, muita troca de posições entre eles ali, bota para correr e se manda, vem pela meia esquerda, tentou o passe, se manda, vai levando, rápido, traz para o pé direito, tentou levantamento, já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo, ficou com ela, carregou, o Filipe Goutinho, se aproxima ali, tenta sair jogando, Arrascaeta, toca curtinho, Flamengo, mostrando que gosta do jogo ofensivo, Vasco, 40 no primeiro tempo, já já tem um show do intervalo para você, que domina, ele tem essa característica, ele troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo, o cara está em uma ponta, faz a quarta primeira, ocupa o outro espaço, que chance, aí tenta o passe mais à frente, o Filipe Goutinho, aí os caras chegaram com tudo, não é um lateral bem ofensivo, lá os laterais, os vão, fim de papo no primeiro tempo, Vasco, você que se liga na... Filipe Goutinho, joga entre a linha de defesa e a linha do meu campo, ele era mais meio ofensivo, carregou, carregou, carregou... O jogo tem um passe. Flamengo. Troca passes, valorizando a posse de bola. O jogo vai ganhando contornos dramáticos Se aproxima ali De cabeça Adivinhar o lance do gole Tanto que o cara vai bater E se projeta antes Foi lá pra fazer a defesa O goleiro A bola volta Se manda Vai levando Rápido No seu estilo Olha o gol Vasco Dá uma incrementada no jogo Dominou A frente tava muito poluída Jogou grandes partidas No campeonato estadual Fez excelentes jogos Especialmente em um aspecto técnico Explorando muito a categoria Desse que tá mais da bola Agora Pedido Lo que foi um呀 Andando Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui Tenta aqui